Seja bem-vindo, eu sou o Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos comentar um pouco sobre a nova NR6. Está tendo mudança de um monte de norma, só que não se preocupa tanto não, porque boa parte continua igual, tá? Alguns pontos alteraram. No caso da NR6 eu vou colocar alguns itens que não alteraram, mas é sempre bom revisar e algumas coisas novas. Então o item que eu vou comentar aqui, vou começar pela parte de responsabilidade e depois a parte de treinamento. 6.5, responsabilidade da organização. 6.5.1, cabe à organização quanto ao EP. Então bora lá. Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança, saúde e trabalho. Isso você sabe, né? Se o equipamento não foi aprovado, não adianta que você não pode usar. E você tem que orientar e treinar o empregado. Ah, professor, mas é obrigação a empresa treinar? Sim, lógico, tá? Você tem que treinar no uso de, por exemplo, de um respirador ou de um protetor auricular, mas é muito simples. Mas às vezes o trabalhador precisa de uma orientação. Então você tem que orientar esse trabalhador. O que mais? Fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas situações previstas no sub-item 1.5.5.1.2 da NR1 observada a hierarquia das medidas de prevenção. Então bora lá. Primeiro que tem que ser fornecido gratuito. Eu posso descontar o valor da EPI? Até posso. Mas situação muito específica. Então digamos que eu, que esse trabalhador, quebrou o equipamento por má intenção, de má fé. Nesse caso, a gente pode descontar. E lá, agora eu não vou lembrar de cabeça o artigo, eu posso colocar na descrição do vídeo. Mas existe um artigo da CLT que fala a possibilidade desses descontos. Não necessariamente só de EPI, mas de um monte de coisa. Caso isso seja informado previamente. Então você vai ter que informar previamente. Olha, se acontecer de você perder, se acontecer de você danificar, que não seja no uso normal, tá? A empresa pode descontar sim. Porque senão o cara joga fora. Ah, eu perdi. E fica por isso. Então existe sim a possibilidade de desconto. Mas normalmente não. Normalmente utilizou, quebrou no uso normal do trabalho, será entregue ou gratuitamente. E ele falou nesse tópico também, né? Seguindo o sub-item 1552 lá da NR1. Então o que diz esse item? Bora ler isso aqui para a gente dar uma lembrada lá no item da NR1. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de produção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrárias em fase de estudo, planejamento ou implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial deverão se adotar das outras medidas. Então não sei se você está entendendo aqui, se você está lembrando, na verdade, que isso aqui é mais ou menos o que está escrito lá no PPP. Que a gente só vai usar o EPI se não tiver jeito, né? Então, quando comprovada que é inviável tecnicamente, não tem como utilizar a medida de produção coletiva, quando essas medidas de produção coletiva não são suficientes, então vou usar como complemento. Ou em fase de estudo, planejamento ou implantação. Então enquanto está se implantando lá um novo processo, alguma coisa assim, eu estou usando o EPI ou apenas como caráter complementar ou emergencial para situações de emergência. E aí eu vou seguir aquela hierarquia, né? Primeiro, EPC, depois medida administrativa e por último, EPI. Letra D. Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. Então isso aqui é bem importante, né? Eu posso fornecer EPI e não precisa ser no papel, não precisa ser uma cautela só. Pode ser um sistema informatizado, sistema eletrônico e tal. Por que é interessante isso? Porque no papel, a possibilidade de perder, a possibilidade de danificar e você perder aquele registro é imensa, tá? Ah, mas pode acontecer no computador. Não, aí tem backup. Se você fizer um bom backup, dificilmente vai acontecer, tá? Então é um sistema que é interessante, infelizmente a minoria das empresas utiliza sistema eletrônico. Outra coisa que é a responsabilidade da empresa. Exigir o uso. Ah, eu forneci e ele não quis usar, eu não posso fazer nada. Não, é sua obrigação. Lembra lá do capítulo 5 da CLT? Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança. Então eu tenho que sim exigir esse uso, se ele não quiser advertir, suspender, isso é uma coisa muito recorrente até da NIT. Lógico que o objetivo não é esse, mas a gente tem que exigir esse uso do trabalhador. Letra F. Responsabilizar-se, você empresa, tá? Pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Então a higienização é obrigação da empresa, a manutenção é obrigação da empresa. Lógico, eu posso treinar o trabalhador em relação à higienização e depois verificar se ele está fazendo, mas a obrigação continua sendo da empresa. Letra G. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então mesmo que seja por má fé do trabalhador, eu até posso, naquele caso que eu disse, descontar do trabalhador, mas isso não significa que ele vai trabalhar sem. Eu tenho que substituir imediatamente. E letra H. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente, em matéria de segurança e salário do trabalho, qualquer irregularidade observada. Então você viu que o EPI tem alguma coisa estranha, ele não está 100%, lógico, você vai começar primeiro com o fornecedor. O fornecedor não corrigiu, você tem que confirmar lá, olha, ele vai comunicar ao órgão de âmbito nacional competente. Vai lá na SRT, olha, está tendo problema aqui e o cara não quer resolver. 651. O sistema eletrônico para fins de registro de fornecimento de EPI, caso seja adotado, deve permitir a extração de relatórios. Lembra que eu posso fornecer, registrar por sistema eletrônico? Tudo bem, mas eu preciso ter um relatório para saber quem recebeu, quando recebeu, porque senão vai ter controle, tá? Então não basta apenas o fornecimento. E, quando inviável o registro de fornecimento de EPI descartável e creme de proteção, cabe à organização garantir a sua disponibilização na embalagem original em quantidade suficiente para cada trabalhador no local de trabalho, assegurando-se imediato o fornecimento ou reposição. Então, por exemplo, imagina que você está fornecendo um creme de proteção lá para óleo e tudo mais, o pessoal da área de mantém, às vezes, usa. Ou até um protetor particular daquele descartável que às vezes deixam em alguns lugares na parede, você pode usar e descartar várias vezes. Nesse caso, o controle é mais difícil, né? E ele está dizendo que eu devo deixar lá disponível, garantir a sua disponibilização na embalagem original, até para o trabalhador conseguir identificar as informações, né? E assegurando o imediato fornecimento e reposição. Caso não seja mantida a embalagem original, deve-se disponibilizar no local de fornecimento as informações de identificação do produto, nome do fabricante ou importador, lote de fabricação, data de validade e CA do EPI, certificado de aprovação do EPI. Então, se você, por algum outro motivo lá, não conseguiu, sei lá, é um vasilhame muito grande, sei lá, não tem como colocar a embalagem original, as informações dessa embalagem e essas citadas aqui devem estar lá disponíveis para o trabalhador, tá? A organização pode estabelecer procedimentos específicos para a higienização, manutenção periódica e substituição de EPI, referidas nas linhas EFG do item 6 e 5.1 com a correspondente informação dos empregados envolvidos nos termos do capítulo 6.7. Então, a organização pode estabelecer procedimentos específicos para a higienização e manutenção periódica e substituição, tá? Então, vocês têm que, podem considerar isso, um procedimento, tem que ser feito assim, vai ser trocado tanto tempo, a higienização vai ser feita dessa forma e a organização deve ser relacionada aos EPIs considerando o quê? A gente vai ter que especificar esse EPI, mas o que eu tenho que considerar? Primeiro, a atividade exercida, óbvio, tá? Então, por exemplo, aqui em Manaus, aqui em Manaus é muito quente e aí você estabeleceu lá a necessidade de um abafador e um respirador, tá? Percebe que dependendo do ambiente, muito quente, coisa e tal, apesar da necessidade de proteção por via respiratória e abafador, vai ser inviável a utilização em função da atividade ser muito quente e o trabalhador não conseguir manter, ah, professor, mas eu tenho que proteger, então vamos arranjar outro jeito, vamos usar IPC, vamos usar em vez de abafador inserção, vê o que é possível, porque não dá, para, às vezes, é inviável em função da atividade exercida desse trabalhador. O que mais? As medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados, esse é o outro critério óbvio que eu tenho que considerar. O disposto no anexo 1, lembra qual é o anexo 1? É a listagem de equipamento de produção individual, então, eu vou lendo o anexo 1 para verificar a minha especificação. letra D, a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco. Óbvio, eu tenho que verificar se aquele equipamento que eu estou especificando vai ser eficaz em função do risco que ele está exposto. As exigências estabelecidas em norma regulamentadora e nos dispositivos legais. Então, por exemplo, a gente sabe que para uma exposição de ruído de 8 horas, eu tenho que ter lá 85 dBA, pelo menos, e aí eu deveria atender até o nível de ação de 80. Eu estou atendendo esse critério legal, então, eu vou seguir esse critério. A adequação do equipamento empregado e o conforto oferecido segundo a avaliação do conjunto de empregados. Então, estou lá com um cinto de segurança extremamente desconfortável, um equipamento que não vai dar para usar normalmente, assim, em função de calor, aperto, ele não não é confortável, isso tem que ser considerado, e ele está dizendo para considerar a avaliação do trabalhador. Ah, posso considerar a cipa junto? Deve, né? Então, eu tenho que fazer essa avaliação, eu não posso simplesmente, olha, o EPI novo é esse, tá? Te vira aí. A compatibilidade em casos que exigem a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira a assegurar as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Então, eu vou ter que usar, por exemplo, capacete, abafador, óculos de proteção, respirador. Rapaz, dá para usar? Como é que eu vou fazer para isso ser compatível? Ah, mas ele tem que usar o tudo, ele tem que, ele que der o jeito dele. Não. A gente, na especificação, tem que considerar tudo isso. A seleção do EPI deve ser restrada, já acabou aqueles itens lá da especificação, agora eu estou no item 6521. Então, a seleção do EPI deve ser restrada podendo integrar, não é obrigatório, podendo integrar ou ser referenciada no PGR. Então, óbvio, vai ter que ter o registro do EPI. Só que você pode fazer isso lá no PGR se quiser, não é obrigatório. Para as organizações dispensadas de elaboração do PGR, deve ser mantido o registro que especifique as atividades exercidas e os respectivos EPIs. Mas sempre você vai ter que registrar o EPI independente do PGR ou não. A seleção do EPI deve ser realizada pela organização com a participação dos ferments, óbvio, quando houver, após ouvir os empregados usuários, óbvio, e a CIPA ou nomeado. Então, todo mundo tem que considerar nessa seleção desse equipamento de proteção. a seleção do EPI deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI sem ônus para o empregado quando for necessária a utilização de correção visual pelo empregado no desempenho de suas funções. Uma coisa bem específica, por exemplo, eu uso óculos. Existem alguns óculos de sobrepor, mas digamos que eu vou usar o óculos de proteção sem o sobrepor, só o óculos de proteção, eu vou ter que ter uma lente corretiva nesse EPI. E isso não pode ficar no custo do trabalhador. A empresa vai ter que arcar com esse custo. Matamos essa parte da responsabilidade. Agora, bora ver o item que é curtinho sobre treinamento. 6.7 Treinamentos em Informações em Segurança Saúde e Trabalho. Então, 6.7.1 As informações de treinamentos referidos nessa NR devem atender as disposições da NR1. Então, devo seguir lá os critérios da NR1. Tem até vídeo aqui no canal sobre essa parte lá da NR1. O que mais? Quando do fornecimento de EPI a organização deve assegurar a proteção de informações observadas as recomendações do manual de instruções fornecida pelo fabricante ou importador em especial sobre. Então, eu vou seguir lá, vou fazer um treinamento sobre o EPI. Primeira coisa, o que o fabricante está falando? Lá no manual, o que ele está falando? Mas o que mais eu tenho que considerar? Primeiro, descrição do equipamento e seus componentes. Então, tem que escrever, olha, isso aqui é isso, isso aqui é essa parte, para o cara entender o que é o EPI. Risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção. Ah, você está exposto a essa situação e é por isso que a gente está usando esse equipamento. Restrições e limitações de proteção. Olha, isso aqui não é mágica, você tem que usar o dia todo, tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, tudo mais. Forma adequada de uso e ajuste. Olha, você vai colocar, tem que ajustar, ensinar como utilizar. Manutenção e substituição. Então, como é que vai ser feita essa manutenção? A manutenção é a responsabilidade da empresa, mas você tem que orientar o trabalhador para que ele saiba, né? E a substituição, olha, a gente vai fazer uma substituição semanal, ou a gente vai fazer a substituição quando acontecer isso. Cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Aquilo que eu falei, a responsabilidade da empresa, mas você vai treinar o trabalhador, tá? E vai verificar se ele está fazendo ou não. E o último tópico, a organização deve realizar treinamento acerca do EPI a ser fornecido quando as características do EPI requeiram observar a atividade realizada e as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos expositivos legais. Você vai ver a necessidade, tá? Às vezes o EPI é mais simples, tá? Uma bota, não dá só uma orientação geral, mas às vezes um EPI, por exemplo, uma máscara autônoma, tem que ter todo um treinamento detalhado para o cara saber utilizar, com simulado e tudo mais. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro e eu esqueci de ver o livro, vou pegar qualquer um aqui aleatório, é um livro aqui muito bom, acho que o Jadepo tem indicado, mas acho muito bacana ele. Então, para pegar aqui, Protetores Auditivos do Samy Gerges, é um livro fininho, coisa e tal, mas é muito bacana, tá? Porque ele vai dar uma visão geral, vai falar sobre NRR, NRSF, método longo, vai falar tudo, sabe, uma parte de história do EPI, é um livrinho simples, mas eu gostei muito desse livro, recomendo para você. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, curte, compartilha, e tem alguma dúvida, sugestão de pauta, é só colocar aí embaixo nos comentários, ou mandar e-mail para sobralj.com. Um abraço e até o próximo programa!